Se encontrar sua Se entender o coração Se cantar essa canção Vou esquecer a minha dor E lembrar da minha dor Deixa eu ver Deixa eu ser Deixa eu amar A porta está aberta, meu bem Plantei amores perfeitos também Pra te ver feliz Pra te alegrar Pra te descobrir Sem pensar no mais Se a saudade vir Não olhe pra trás Que passou, passou Não volta mais Pra te ver Não volta mais Pra te ver Amém. 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 Se viver o que eu vivi, se plantar o que eu colhi, se escutar o que eu não quis, vai entender a minha dor. E sentir a minha dor. Deixa eu ver, deixa eu ser, deixa eu amar. São purezas e flores, meu bem. Tem jardins imperfeitos também. Amém. 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 Amém.